Me coube a missão de mediar uma mesa sobre um assunto bastante simples, ou seja, a crise financeira e o financiamento da saúde. Uma coisa que afeta todos nós no dia a dia, a crise financeira afeta até a nossa casa, dentro de casa. Então, a gente vai tentar ajudar todo mundo a entender como é que a gente, no tratamento do câncer especificamente, tem que lidar com essa situação. A gente sabe que existem diferenças entre a saúde privada, saúde pública, as regras são diferentes, a gente tem essa sensação, a gente sabe disso de maneira intuitiva, mas eu acho que o mais importante a gente aproveitar esse espaço, onde a partir do mote do TJCC, ou seja, todo mundo junto contra o câncer, a gente tem que conhecer os nossos parceiros. A gente pode não gostar do parceiro que está jogando o jogo com a gente, a gente pode não acreditar no parceiro que está jogando com a gente, mas a gente tem que entender como é que esse jogo é jogado, sobre que regras a gente está jogando o jogo. Senão a gente não consegue nem discutir o assunto de maneira técnica. E começam as discussões que não levam a nada. Quer dizer, eu estou formado há 27 anos, fiz MBA, trabalhei na direção de hospital e em seguradoras também, quer dizer, conheço os dois lados da trincheira e eu posso dizer o seguinte, a palavra de ordem na relação, principalmente com o sistema privado, com as operadoras, com a ANS, é só uma. Por enquanto, ela ainda é desconfiança. Ou seja, nos sentamos às mesmas nas mesas de discussões, conhecemos as pessoas, de algumas a gente gosta, de outras nem tanto, mas naquela situação de estar sentado naquela mesa, infelizmente parece que todo mundo esquece que tem que resolver o problema e temos uma desconfiança mútua que atravessa essa discussão e não faz a discussão andar. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse espaço, onde está todo mundo reunido, e vamos tentar entender essa coisa. Para isso, a gente vai tentar entender o contexto que a gente está vivendo, que está ficando cada vez mais complicado. A gente vem falando do número mágico de pessoas que têm seguro-saúde, especificamente, a gente fala 60, 50 milhões e fica aquela coisa. Tem números, tem números da ANS, tem números que o governo gosta de usar às vezes, mas isso não vem ao caso. Pior ainda é o fato de que a gente está vendo esse número diminuir por causa da crise financeira. Eu acho que isso é um grande problema, porque isso vai impactar diretamente ao SUS, no final das contas. A gente perdeu, isso é a conta, a gente perdeu um milhão e meio de segurados, em um último ano, vamos dizer assim. O último relatório, se não me engano, a Raquel pode confirmar, mas é uma coisa perto de um milhão e meio, um número redondo. Um milhão e meio de pessoas tinham seguro-saúde e não tem mais. Isso é o que aconteceu nesse último ano do país. Então, isso é muito grave, porque esse um milhão e meio de pessoas passou a depender exclusivamente do sistema único. A gente tentou montar uma mesa que colocassem todos esses atores do jogo, esses jogadores, vamos dizer assim, juntos, mas a gente teve algumas faltas, problemas pessoais e de saúde. Enfim, quem a gente vai... Eu vou chamar o palco para nos ajudar a discutir esse assunto. Primeiro, eu vou chamar a doutora Raquel Lisboa, Medeiros. Raquel Lisboa, Medeiros. Tem duas Lisboas aqui, eu não sei onde é que fica o senhor Lisboa da frente. É o último. Então, Raquel Medeiros, Lisboa, gerente-geral de regulação assistencial da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos da INS. Qual é o meu pensamento? Toda vez que a gente vai jogar um jogo, a gente aprende isso em casa com a mãe da gente, quando está brincando, a gente tem que entender a regra do jogo. Ela sabe a regra do jogo. A gente vai conversar com ela sobre a regra do jogo. Eu vou chamar também o doutor Jacques Tabakoff, médico-oncologista do Centro Paulista de Oncologia. Por quê? Nesse jogo que a gente está jogando, vamos dizer assim, ele é o cara que vai ter que resolver o problema do paciente. Só quem tem que resolver o problema do paciente, a partir das regras que a Raquel vai contar para a gente. E eu vou chamar também a Andréia Bento, que é advogada, coordenadora de políticas públicas da Abrale e membro do Cosaúde da INS. A Andréia vai dar a visão para a gente do paciente que senta na frente do médico com o problema para ser resolvido. E o médico tem que jogar de acordo com as regras que a INS estabeleceu, no caso específico dos planos de saúde. E muitas vezes a sua demanda não consegue ser atendida. E aí ela tem que utilizar de outra ferramenta. E essa ferramenta passa a ser as demandas judiciais. E para isso eu vou contar com a ajuda do Alan Skorkovski, que é o advogado voluntário que trabalha com a Abrale, que vai dizer para a gente, bom, tudo isso aconteceu e a gente não resolveu o problema do paciente. Como é que a gente sai desse embrólio, como gostam de dizer os italianos. Alguns recados importantes para vocês. As perguntas vão ser feitas para o nosso painel, por escrito, vocês vão levantar, as pessoas estão de amarelo da Abrale, vão ajudar e recolher e trazer para a gente essas perguntas. Uma coisa importantíssima, a partir das três horas da tarde, vai acontecer o painel de câncer de cabeça e pescoço organizado pela Associação de Câncer de Boca e Garganta, com a participação especial de um coral muito, há muitos, assim, especial. Coral Sua Voz, do Hospital Acer Camargo. É imperdível, gente. Bom, vamos dar início aos nossos trabalhos. Cada um deles vai ter em torno de 15 minutos para fazer suas apresentações iniciais. e, a partir daí, a gente vai conversar e aproveitar a participação de vocês. Obrigado. Raquel. Bom, inicialmente, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, representando a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Obrigada pelo convite e a organização do evento. Como foi dito pelo Luiz Fernando, eu acho que a gente tem que aproveitar muito essas oportunidades de troca, troca de informação. E esse fórum, ele é bastante relevante para o nosso setor saúde, para o sistema de saúde. E eu vou tentar trazer um panorama de como está a saúde suplementar no Brasil, como disse o Luiz Fernando também, apresentar quais são as regras para que todos que estejam aqui me ouvindo hoje nessa sala saiam com um conhecimento um pouquinho maior a respeito de como é feito o nosso trabalho, qual é a metodologia que nós utilizamos, como a gente está trabalhando com a participação da sociedade, como a gente faz as consultas públicas, onde todos podem se manifestar. E eu espero que, ao final dessa apresentação, vou estar aí à disposição para responder perguntas, mas que cada um de vocês saiam com um conhecimento um pouquinho maior do trabalho que a gente vem realizando na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eu preparei uma apresentação organizada com essa agenda. Primeiro, acho que vale a pena contextualizar o cenário em que nós estamos na saúde suplementar, o papel da ANS, o escopo de atuação da ANS, e como nós estamos aqui para falar do câncer, o movimento Todos Juntos Contra o Câncer, também vale a pena contextualizar qual é a dimensão do câncer nas sociedades, de um modo geral. Finalmente, então, eu entro nas ações da agência, nas ações regulatórias voltadas para a assistência, e o processo de revisão do rol, que já tem uma metodologia bem estabelecida e que boa parte do que eu vou falar aqui está disponível no site da agência, e eu convido a todos também a buscarem informações no site, que cada vez mais nós tentamos disponibilizar o maior número de informações do setor. Bom, a agência, ela é uma agência reguladora federal vinculada ao Ministério da Saúde. No entanto, ela tem autonomia administrativa, autonomia financeira, e, principalmente, gosto de enfatizar, autonomia nas suas decisões técnicas. A agência atua especialmente, especificamente, normatizando, controlando e fiscalizando o setor de planos de saúde. Então, isso deve ficar bem claro qual é o escopo de atuação da agência. O nosso ente regulado são as operadoras de planos de saúde, ou seja, as empresas que comercializam planos de saúde. Nós não temos alcance regulatório aos prestadores de serviço e nem aos serviços que são vinculados exclusivamente ao SUS. A agência, ela foi criada no ano 2000, por uma lei federal, a Lei 9961, e ela foi criada justamente para fiscalizar e regulamentar o marco regulatório do setor, que é a Lei Federal 9656, de 1998. Ou seja, antes de 1998, as empresas que comercializavam planos de saúde, elas não sofriam nenhum tipo de regulação. Ou seja, não tinha regras de entrada no mercado, regras de saída no mercado, era possível romper o contrato unilateralmente, era possível limitar dias de internação, dias de internação e UTI, era possível limitar patologias, não aceitar patologias pré-existentes, o câncer, por exemplo, poderia ser excluído. Com o marco regulatório, com a Lei 9656, de 1998, o usuário de plano de saúde ganhou uma série de direitos que não eram antigamente adquiridos por eles. Então, em relação à cobertura assistencial, está descrito na lei que todas as patologias descritas na Classificação Internacional das Doenças da OMS, a SID, elas devem ter cobertura assistencial garantida. Também é dito que, para garantir essa cobertura, é preciso que se tenha um rol de procedimentos estabelecidos que garantam toda essa cobertura. Então, ou seja, o rol de procedimentos da ANS, que hoje em dia é chamado da ANS, ele existe antes da ANS, ele é de 1998, e ele visa garantir a cobertura assistencial de todas as doenças classificadas na SID. Obviamente, eu vou falar isso no final da apresentação, que você não pode ter uma lista de procedimentos de 1998 valendo para os dias atuais. e é esse o nosso papel de estar periodicamente fazendo essa revisão para acompanhar justamente a evolução tecnológica. Então, eu já falei, a agência faz a regulação das operadoras na parte econômica financeira, na regulação assistencial, fiscalizando a atuação dessas operadoras no mercado e ações também indutoras da qualidade. Eu vou falar especificamente da regulação assistencial, que é justamente a parte que me cabe. Esse aqui é o cenário da saúde suplementar no Brasil, é a cobertura de planos de saúde no Brasil, o que pode-se observar uma concentração, principalmente no eixo Rio-São Paulo, na região sudeste, região sul, um pouquinho de centro-oeste, bastante escasso nas outras regiões do país. Esses números, também já foram mencionados aqui pelo Luiz Fernando, isso mostra a situação atual do setor. Ou seja, do ano 2000 até o ano 2015, o que nós tivemos foi um aumento contínuo do número de beneficiários de planos de saúde. E pela primeira vez na história da INS, de 2015 para cá, nós estamos tendo uma queda que está se mostrando lenta, porém contínua também. Esses dados são de março desse ano, mas a gente já tem dados mais atualizados de julho, mas eu acabei não atualizando porque a curva se mostra a mesma. E nós estamos num patamar de cobertura médico-hospitalar por volta de 48 milhões de brasileiros. A parte de cima é médico-hospitalar, de baixo são planos exclusivamente odontológicos. Quando a gente desmembra esse vínculo, a gente observa a curva em vermelho, são os vínculos dos planos coletivos empresariais, ou seja, ligados a empresas, ligados fortemente ao trabalho, ao emprego. E é justamente nesses planos coletivos empresariais que a gente vê a queda que vem se coadunando com o que a gente vê da crise econômica financeira e a perda dos empregos. Ao mesmo tempo, nós temos gastos em saúde numa curva super ascendente. Eu trouxe esse slide só para ilustrar com números que eu acho que vale a pena todos entenderem que a receita das operadoras de planos de saúde é dada basicamente, quase que exclusivamente pela mensalidade que o usuário paga. Ou seja, quem financia o setor é o usuário. e da outra coluna nós temos as despesas assistenciais. O que a gente percebe é que a receita das mensalidades aumentou em 10 anos mais de 4 vezes, mas ao mesmo tempo as despesas assistenciais aumentaram também mais de 4 vezes. Essa então é a curva das duas seguindo juntas. essa informação muitas vezes o público desconhece, mas a gente tem que ter em mente que a cada incorporação nova de tecnologias no rol na cobertura obrigatória não tem mágica, ela vai ser repassada para a mensalidade dos usuários de planos de saúde. Então isso aumenta e muito a responsabilidade do órgão regulador quando dá incorporação de uma nova tecnologia. a gente tem que pensar em vários critérios, eu vou apresentar, nós temos os critérios para isso, são critérios internacionalmente adotados, nós não estamos inventando a roda e o objetivo maior é que você tenha uma cobertura para um número maior de pessoas e muitas vezes um único caso pode consumir valores que você deixaria de estar cobrindo milhares de casos. É cruel quando se fala em saúde mas os recursos são finitos e os recursos saem do nosso bolso, não tem outra fonte. Essa é uma visão geral do câncer, eu acho que no congresso para falar de câncer esses dados já devem ter sido bastante colocados em outras apresentações, a gente tem segundo a OMS o câncer como uma das principais causas de morbidade e mortalidade no mundo inteiro, dados do Instituto Nacional do Câncer Norte-Americano apontam que cerca de 40 homens e mulheres vão desenvolver algum câncer ao longo da vida e a gente tem um relatório do OMS sobre câncer de 2014 que mostra que os países que mais vão ter número de aumento de câncer são justamente os países que estão em desenvolvimento como é o caso do Brasil que ao longo de 20 anos nós podemos aumentar em até 70% o número de casos de câncer e aquele última frase que eu botei em negrito no final é para a gente pensar e muito que um terço das mortes por câncer estão relacionadas a cinco fatores de risco ou seja tabagismo alcoolismo obesidade sedentarismo e o baixo consumo de fibras de modo geral então nós temos que pensar se a gente não vai conseguir suportar o peso do tratamento a gente tem que começar a agir imediatamente na prevenção nós temos dados inclusive a INS trabalha com o inquérito populacional do ministério da saúde o Vigitel que aponta quais são os principais fatores de risco que a nossa saúde que os nossos usuários da saúde suplementar tem e a gente tem que atuar em cima disso e isso é um recado para as operadoras de plano de saúde que elas podem investir também isso pode gerar a economia mais a médio e longo prazo essa visão geral do câncer só traz aí os principais câncer em homem e mulher que a mulher é mama coloretal e cervixuterino homem pulmão próstata e coloretal essa é a distribuição do câncer no mundo o que que chama atenção que os países do hemisfério norte tem uma incidência maior porque são países que já envelheceram que já fizeram a sua transição demográfica e a gente sabe que quanto maior a longevidade mais a chance de desenvolver o câncer e por isso os países que estão em azulzinho e que ainda vão fazer a sua transição demográfica vão ter uma incidência aumentada ao longo do tempo essa é mais ou menos a mesma coisa finalmente entrando então na cobertura assistencial da ANS então a cobertura assistencial é o conjunto de direitos adquiridos pelo usuário quando ele compra um plano de saúde quando o usuário compra um plano de saúde ele está comprando o rol não é uma cobertura ilimitada essa cobertura ela está dentro dos limites estabelecidos por lei os planos antigos ou seja aqueles que foram antes de 1999 a regulação não atinge a eles então quem tem um plano antigo e não migrou para um plano novo vale a cobertura que está estabelecida no contrato e a ANS não regula esses planos antigos os planos podem ter segmentação também definidos pela lei podem ter planos exclusivamente ambulatorial exclusivamente hospitalar com e sem obstetrícia odontológicos e a combinação desses três segmentos a cobertura obrigatória do rol isso é um detalhe também importante ela é a cobertura mínima obrigatória nada impede que as operadoras ofereçam além do rol eu sei que na realidade na prática na relação de desconfiança como foi trazido aqui pelo Luiz Fernando é quase que um rol de exclusão não está no rol não paga mas isso não é uma a lei não diz isso a lei diz que você tem que pagar o que está no rol e nada impede que se paga o que tem além então o que eu tenho dito para as operadoras é que muitas vezes essa faculdade de pagar além do rol ela pode facilitar uma avaliação caso a caso muitas vezes é melhor você pagar um procedimento minimamente invasivo que é mais caro mas que o paciente vai ficar menos dias internado o paciente vai usar menos antibiótico menos terapia intensiva isso pode gerar uma economia mas é difícil as pessoas na relação de desconfiança trabalharem dessa forma então aproveito para deixar esse recado o rol é a cobertura mínima já falei que ela tem que cobrir as doenças da CID já falei que o rol é de 98 que ao longo desses anos ele vem sendo atualizado e o que a gente tem feito ao longo desses anos é tentar aprimorar esse processo então o processo para quem acompanha desde o começo ele vem sendo aprimorado ele passou a ter periodicidade regular na publicação de 2008 para cá então a cada dois anos é publicado um novo rol trazendo as incorporações mas o que eu vou estar mostrando aqui para vocês que longe de ser que a cada dois anos ele é revisado porque nós já começamos a revisão de 2018 desde o início desse ano então é um processo é um trabalho árduo que precisamos de uma equipe multidisciplinar uma equipe treinada nessa questão da avaliação de tecnologia e nós com esse aprimoramento além da periodicidade regular o que a gente quer também é aumentar a previsibilidade para que o setor possa se acomodar essa nova incorporação e como você aumenta a previsibilidade com critérios bem definidos que quem vai demandar pela incorporação de uma nova tecnologia saiba se vai estar dentro do critério ou não porque muitas vezes ela não vai ser avaliada então eu trouxe aqui oito critérios esses critérios estão disponíveis em uma nota técnica no site da ANS desde 2013 eles são critérios que não estão ranqueados e que um não impede o outro não são vinculantes também então não quer dizer que o último é a Conitec nada disso pode ser o primeiro o segundo o terceiro na nossa avaliação mas é claro que a gente tem que levar em consideração dados epidemiológicos a respeito da patologia que está se pleiteando a entrada da nova tecnologia porque quanto maior for a prevalência se nós estivermos tratando de uma epidemia tudo isso influencia a necessidade da incorporação de nova tecnologia eu posso dar um exemplo que no início desse ano nós fizemos uma incorporação extraordinária por conta da epidemia da Zika que foi considerada inclusive uma urgência em saúde pública internacional então dados epidemiológicos são bastante relevantes é muito relevante que existam estudos sobre segurança eficácia efetividade custo-efetividade disponível sobre aquela tecnologia que não tenha outra tecnologia que vá fazer a mesma coisa já dentro do rol que exista mão de obra especializada no Brasil inteiro as normas da ANS valem em âmbito nacional ou seja da mesma forma que uma grande seguradora de São Paulo é obrigada a pagar um procedimento uma pequena Santa Casa do Acre é só um exemplo ela também é obrigada a pagar o mesmo procedimento isso tem que ser levado em conta porque um procedimento pode simplesmente falir uma operadora pequena mas que cuida ali de 5 mil vidas 10 mil vidas e milhares de vidas se existem insumos e matéria-prima nacionalizada se tem rede de prestação de serviço se tem resultados efetivos de desfecho clínico as tecnologias novas elas chegam prometendo muita coisa e cria uma expectativa muito grande mas quando a gente faz uma análise criteriosa da evidência científica e do desfecho que está sendo apresentado os desfechos são muito pequenos muito pequenos e você pode estar colocando uma sobrecarga um impacto grande dentro do setor para um desfecho muito pequeno para um grupo muito pequeno a avaliação da Conitec eu acho que é um ponto que precisa ser bastante esclarecido está acabando? pode continuar você que sabe não pode eu juro que eu não vou demorar mais muito tempo mas esse ponto precisa ser esclarecido porque ele gerou uma série de informações que não são verdadeiras quando nós utilizamos os relatórios da Conitec para fazer a decisão da incorporação ou não é importante que se saibam que a Conitec a Comissão Nacional para Avaliação de Incorporação de Tecnologias no SUS ela foi um grande avanço do nosso sistema de saúde porque criou uma expertise que nós não tínhamos aqui no Brasil de fazer uma avaliação com uma metodologia própria de tecnologia no Brasil e que pode trazer esses dados realmente de eficácia efetividade custo-efetividade e segurança das tecnologias é claro que a Conitec ela não é independente as avaliações dela precisam ser para o SUS e é claro que precisa então se levar em conta o orçamento do SUS cabe ou não cabe no orçamento do SUS a Conitec tem um plenário que nós fazemos parte tem assento todas as secretarias do Ministério da Saúde a Anvisa a ANS e também o Conselho Federal de Medicina Conais e Conazenes esse plenário vota pela incorporação ou não então nós temos voto também na Conitec e o que a gente tem percebido é que as avaliações estão cada vez mais técnicas e cada vez mais bem feitas mas na hora da votação leva-se em conta o orçamento do SUS ou seja nós não podemos usar simplesmente a recomendação da Conitec mas nós podemos usar todo o trabalho técnico que foi feito de avaliação de tecnologia por isso são coisas independentes o processo de revisão do rol é totalmente independente do que acontece na Conitec mas os relatórios da Conitec podem nos embasar tecnicamente na hora da tomada da decisão quando nós tivermos a possibilidade de ter uma agência exclusivamente de avaliação de tecnologia e independente aí sim nós poderíamos utilizar diretamente os resultados da avaliação bom para dar participação social a esse processo foi criado regulamentado um comitê permanente acho que essa informação é importante a Abrale faz parte a Andréia que está aqui participa das nossas discussões os membros do comitê são os mesmos membros da Câmara de Saúde Suplementar tem mais de 40 instituições presentes representantes de outros ministérios representantes da Anvisa representantes das operadoras dos hospitais dos médicos dos laboratórios dos pacientes órgãos de defesa do consumidor sindicatos que são também contratantes de planos de saúde e dentro desse dessa discussão com os diversos atores do setor nós trazemos todo esse processo técnico apresentamos e tomamos a nossa decisão depois dessa discussão com o comitê para esse comitê foi criado um formulário de entrada de solicitações o formulário não é aberto à sociedade ele é um formulário muito técnico difícil de preencher não é Andréia? estou mentindo precisa de um conhecimento técnico porque nós vamos receber essas informações mais amadurecidas mais qualificadas para facilitar e qualificar também o trabalho da equipe técnica da agência e depois de avaliado essas contribuições que vieram só do COSAúde nós vamos trazer nós já recebemos já fechamos as contribuições agora em agosto recebemos mais de 238 contribuições estamos distribuindo pelos membros e nós estamos fazendo avaliação e a partir de novembro a gente senta com as sociedades médicas especializadas com as operadoras com todos os representantes dos pacientes para discutir a possibilidade ou não de entrada e esse é o último slide penúltimo desculpa que traz assim de forma esquemática o processo de revisão do rol como ele é feito então a bolinha laranja é o nosso trabalho contínuo de técnicos que nós identificamos situações que são problemas porque nós respondemos demanda do mundo inteiro todas as demandas judiciais chegam lá demandas de pacientes demandas das operadoras e quando a gente identifica que estão se repetindo alguns problemas a gente já marca e fala na próxima revisão isso tem que ser melhor colocado o verdinho é o COSAúde o formulário de entrada e por fim e obviamente não menos importante a consulta pública aberta a toda a sociedade essa consulta pública tem previsão de ser realizada no segundo semestre do ano que vem antes da liberação da norma para essa consulta pública já vão ter sido elaboradas a proposta vindo do COSAúde então já vai trazer um aumento de incorporação e a população pode se manifestar no site da agência ela fica aberta por um mês prorrogada por mais um mês e é a consulta pública que mais recebe contribuições da ANS a última nós recebemos por volta de 7 mil contribuições e é muito legal porque 60% dessas contribuições vem da população em geral nós recebemos também de entidades médicas de operadoras e prestadores mas tem uma grande participação da sociedade todas essas tecnologias vão ser avaliadas dentro daquele critério para depois sim a gente formular a nova norma que será incorporada e publicar no ano de 2018 a publicação final de 17 entre vigor início de 18 então o processo está longe de ser um processo a cada dois anos ele é um processo contínuo acho que isso é uma dúvida que a sociedade tem eu só quero deixar uma questão muito importante dentro do setor saúde e que nós muitas vezes não paramos para pensar que é justamente o valor em saúde então muitas vezes acredita-se isso foi disseminado a cultura com as propagandas de novas tecnologias e na mídia de que quanto mais melhor mas não é verdade não é um número de serviços um número de tecnologias ofertados que traz valor que agrega valor para a saúde o que traz são os resultados ou seja é melhor que a gente tenha um número menor de serviços mas que a gente possa com aquele número trazer um grande e bom resultado em saúde para a população de um modo geral era isso que eu tinha que dizer desculpe ter passado do tempo mas a gente vai se empolgando e eu sei que para quem está de fora muitas vezes tem dificuldade de entender todo o processo que acontece na regulação obrigado obrigada eu acho que a gente está aproveitando um pouquinho até para explicar a vocês a gente está deixando falar um pouquinho mais porque a gente tinha dois convidados torcendo Martins ministério da saúde responsável por essas crônicas participantes da Conitec e a doutora Solange Beatriz Mendes presidente da Federação Nacional da Saúde Experimental da Fena Saúde para representar os operadores então a gente está aproveitando o tempinho deles e deixando nossos palestrantes discorrerem um pouco mais eu queria infelizmente dar mais um aviso para vocês lembrar que a gente pede que vocês coloquem as suas observações nas mídias sociais usando o hashtag Movimento TJCC desde ontem a gente está tendo uma participação muito importante de vocês através das mídias sociais com o hashtag Movimento TJCC coloquem suas opiniões critiquem falem mal da gente falem bem da gente mas participem isso é muito importante bom continuando aqui como eu falei agora eu vou chamar o doutor Jacques Tabacó para falar um pouquinho sobre a experiência dele tendo que lidar com todo esse ambiente regulatório que a Raquel apresentou aqui para resolver o problema dos pacientes obrigado Luiz obrigado Luiz obrigado Raquel pela apresentação obrigado a Braly pelo convite inicialmente queria só colocar para vocês o meu papel aqui eu sou oncologista clínico sou onco-hematologista o meu dia a dia basicamente é atender pacientes com linfoma e uma certa especialização em câncer de pulmão também e no começo desse ano um paciente dois pacientes meus com leucemia linfóide crônica eu tinha uma situação clínica que no meu julgamento deveriam receber um novo medicamento oral que havia sido aprovado já pela Anvisa já tinha sido lançado pela indústria já tinha o preço pelo CEMED já estabelecido eu prescrevi o medicamento para esses pacientes havia uma expectativa como a Raquel mencionou uma expectativa desse remédio ser bom eu realmente existia uma indicação e o fato é que os medicamentos já aprovados e em comercialização no Brasil foram negados pelas seguradoras dos pacientes em função de não fazer parte do hall da ANS a minha pergunta foi então quando será que nós teremos então o hall da ANS vai contemplar a medicação a resposta que eu recebi é que seria janeiro de 2018 então no começo de 2016 isso parecia e realmente do ponto de vista da situação clínica é uma situação meio inaceitável por esses pacientes e acabou causando a judicialização e os pacientes conseguiram a medicação através da judicialização no momento em que eu tive essa vivência eu sou apenas um oncologista ou um comatologista não tenho muita vivência em nada regulatório gente eu já vou dizer na primeira vez que eu venho aqui a Merula já me convidou várias vezes mas não tenho nenhuma participação mas esse caso acabou me levando a fazer algumas ligações eu liguei para o pessoal da ABHH dos meus colegas da SBOC da qual sou vice-presidente liguei também para a Merula e acho que nesse momento a gente discutia essa questão toda talvez o pessoal sensibilizou e pediu para eu vir aqui hoje acho que isso foi que começou toda a história foi dessa maneira então vamos lá vamos ver o que eu tenho para apresentar para vocês tendo a perspectiva do médico eu tenho participação em advisory board de várias indústrias então como a Raquel falou o rol de procedimentos mínimos e eventos em saúde é a cobertura mínima obrigatória a ser oferecida pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde ele é válido para todos os planos novos desde 1999 ou aqueles que foram adaptados conforme a lei 9961 de 99 é de competência da ANS a elaboração do rol o primeiro rol foi de 1998 ele tem sido revisado periodicamente como vocês podem ver nos últimos anos 2011, 2013, 2015 e ele em geral começa no primeiro de janeiro do ano par isso funciona assim na prática então do ponto específico da oncologia o rol é uma coisa enorme ele tem milhares de procedimentos cirúrgicos e etc mas especificamente do câncer que é o nosso tema aqui no TJCC a resolução normativa 338 de outubro de 2013 trouxe um grande benefício ele instituiu que a partir de janeiro de 2014 37 medicamentos orais para 54 indicações médicas passou a contemplar o rol e os pagadores eram obrigados a incluir isso aí como a Raquel já explicou bastante bem então realmente é um grande avanço ele foi atualizado em 2016 obviamente não dá para vocês lerem aí mas essa é uma listinha tirada do site da ANS mostrando todas as drogas antineoplásicas orais orais para o tratamento do câncer é uma lista enorme 37 drogas com inúmeras indicações então isso é um grande avanço o rol da ANS especificamente na oncologia ele tem outro grande acrescenta um grande fator uma coisa fundamental para os pacientes e para os profissionais de saúde é que ele contempla também controle de sintomas e efeitos adversos dos tratamentos antineoplásicos vocês podem ver em vermelhinho por exemplo ele contempla estimulantes de eritropoese nos pacientes que estão com anemia ele contempla terapia e profilaxia de tratamentos para infecções sempre relacionado ao tratamento antineoplásico a terapia da diarreia a terapia da dor fator de crescimento hematopoético isso aí em geral seguindo guidelines internacionais para o uso correto desses fatores estimulantes de crescimento tanto de colônia como dos outros medicamentos o controle de náuseas e vômitos também está contemplado medicamentos orais tratamento do rastro cutâneo e tromboembolismo venoso todas as situações clínicas do oncologista então realmente é um grande mérito do Hall da INS contemplar todos esses aspectos além disso o Hall contempla exames e consultas da equipe multiprofissional confesso que eu não sabia isso em detalhe quando eu fui preparar para essa apresentação aqui eu dei uma olhadinha e vi que até consulta multiprofissional de físio fono TO psicologia nutrição na área de oncologia está contemplado além de exames e a gente observa pelos exames que são aprovados realmente são dados novos científicos novos confirmando que a Raquel mencionou que há uma atualização no ritmo razoável a gente concorda com isso então a minha conclusão da primeira parte é que o Hall é uma importante conquista para os pacientes oncológicos regulamentando o setor especialmente da saúde suplementar especialmente na oncologia então como eu mencionei recentemente algumas novas tecnologias como eu mencionei naqueles dois casinhos que no início eu falei para vocês medicamentos foram aprovados pela Anvisa e ainda não entraram no Hall apesar da aprovação pela Anvisa os planos de saúde negam a cobertura alegando que não faz parte do Hall eles se prendem a questão de ser oferta mínima eles não deram esse passo a mais eu estou falando de indicação de bula aqui eu não estou falando de maneira nenhuma nenhuma hipótese tratamento off-label não estou falando nada disso não estou sugerindo que a gente faça nada off-label eu estou querendo simplesmente cumprir o que está na bula que foi aprovado pela Anvisa baseado em segurança e eficácia e estudos científicos e a questão até do preço que o CEMED um dia regulamentou e a droga foi aprovada e essa essa dificuldade acabou impossibilitando o acesso a importantes tratamentos como a gente mencionou e acabou continuando a judicialização mesmo em medicamentos aprovados pela Anvisa e a próxima atualização como mencionei 2018 e um tempo inaceitável essas são as minhas críticas aqui é uma listinha nós temos aí sete medicamentos seis deles os seis primeiros são drogas aprovadas aprovadas pela Anvisa e as datas você tem do lado duas delas são para câncer de pulmão uma é para câncer de rim outra é para tiroides outra é para LLC linfoma do manto e mielofibrose a última droga uma droga para mieloma múltiplo lena lidomida já teve uso negado pela própria Anvisa em 2012 e 2014 então essa droga não é aprovada pela Anvisa ainda mas as outras seis de cima são aprovadas pela Anvisa mas ainda não fazem parte do rol e eu vou discutir com vocês aí duas dessas drogas e o intuito de discutir essas duas drogas é só para ilustrar não é nada só para ilustrar um pouquinho a área que eu tenho um pouquinho mais de vivência então a Raquel mostrou isso aqui para vocês como é o processo de revisão do rol eu tirei do site da INS isso aí então tem a detecção pelos técnicos da INS das situações problemas temos aquela contribuição dos membros do Cosaúde a consulta pública e finalmente a revisão do rol e na prática existe o novo rol é liberado a cada dois anos implementado a cada dois anos então é isso o Forme SUS é online depois são formados grupos técnicos acho que a Raquel não chegou a mencionar isso são formados grupos técnicos depois é feita a consulta pública e os grupos técnicos analisam as contribuições da consulta pública e finalmente é feita a normativa que passa a ser aplicada em janeiro do ano par vou falar um pouquinho da área que eu mais entendo que é de doença de câncer vou falar um pouquinho de câncer de pulmão nós estamos no TJCC como é câncer como um todo e a evolução do tratamento do câncer de pulmão é um ótimo exemplo então vocês tem aí a pie chart de cima e a parte de baixo mostrando que o tratamento do câncer de pulmão evoluiu para a gente identificar pequenos grupos de pacientes você vê aí um grupinho com AUC rearranjo de AUC paciente com alterações de EGFR ou ROS são pequenos grupos de pacientes e para esses pacientes nós temos terapias alvo-molecular extremamente eficazes e é para isso está evoluindo muito nesse sentido a oncologia como um todo ou seja a identificação de pequenos grupos de pacientes com alterações moleculares específicas o desenvolvimento de droga alvo específica com muita eficácia naquele subgrupo então vou dar como exemplo uma alteração de AUC que é um dos rearranjos que podem ser identificados em câncer de pulmão só para ilustrar então nesse diapositivo aí você pode ver nessa curvinha A a sobrevida livre de progressão da droga específica contra o AUC sendo muito superior à quimioterapia e a outra curva que tem a curvinha a curva laranja é mostrando a diferença de sobrevida nos pacientes que tem o alvo e recebe a terapia alvo específica versus aqueles que não tem alvo ou não recebeu a terapia alvo vocês veem a diferença de sobrevida a curvinha laranja nos pacientes vivendo um ano mais do que eu isso é um impacto absurdo isso é tudo câncer de pulmão como um todo ou seja se você identificar um grupo e usar a droga alvo correta a sobrevida vai ser bem maior então essa droga aqui o Crisotinib é um importante só para só para a gente ilustrar não é a minha área isso aqui importante medicamento para adenocarstoma de pulmão que tem essa fusão ML4-AL que a gente identifica no estudo molecular da biópsia e ocorre em 4% dos casos ele foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos em 2011 em 2011 sem estudo de fase 3 naquela época porque era um nicho era um grupinho de pacientes eles aprovaram um posto de fase 1 porque o impacto do tratamento foi tão grande eu não estou pedindo que a Anvisa faça isso absolutamente não mas você vê como a diferença de critério de liberação de droga então o FDA aprovou isso em 2011 gente ele é aprovado em mais de 80 países e foi aprovado pela Anvisa em fevereiro desse ano ou seja 5 anos entre os Estados Unidos e aqui 5 anos mas ele foi aprovado aqui mas não entrou no hall da INES portanto ele vai entrar no hall em 2018 então nós vamos estar aí usando o FDA como referência 7 anos parece bastante tempo e os pagadores eles não vão fazer aquele gesto de cobrir em geral a gente não observa isso eles se atêm ao hall então os inibidores de alque esse medicamento que eu estou mencionando ele já está na terceira geração já tem o seritinib o alectinib o negócio não para o negócio não para e esse alectinib em um estudo japonês ele mostrou ser muito superior ao crisotinib mas muito superior a esse que eu estou defendendo aqui um pouquinho ou seja o ritmo do desenvolvimento científico é absurdamente rápido e o impacto é incrível e nós vamos aos congressos nós lemos revistas científicas nós fazemos discussão multidisciplinar o dia inteiro e tratamos o paciente ali na nossa frente e o drama do paciente oncológico da família a gente está ali na frente e com o doutor Google à disposição os pacientes já sabem que tem alectinib gente então eu estou dando aqui mais uma vez a posição do oncologista beleza no congresso mundial de câncer de pulmão último em 2015 foi feita uma apresentação de uns autores brasileiros doutor Pablo Barrios é filho do Carlos Barrios um dos médicos mais que publica mais aqui no nosso meio na área de oncologia ele fez um estudo incrível e apresentou na sessão oral no congresso mundial de câncer de pulmão e o que está escrito o que ele se propôs a fazer é ver qual foi o impacto isso é publicado apresentação em congresso qual foi o impacto desse atraso na liberação do crisotinib no Brasil então vou acompanhar vocês vão entender então ele está vendo a diferença o fato da Anvisa ter recusado a aprovação em junho de 2014 em junho de 2014 a Anvisa negou e nos Estados Unidos foi aprovado em agosto de 2011 então ele se propôs a ver qual foi o impacto desse atraso entre aspas de 3 anos qual foi o impacto nos pacientes quantos pacientes morreram por isso aí então ele partiu ele tem o dado do Inca o dado do Inca de 24.460 novos casos por ano dos quais 70% são casos avançados 4% é algo que positivo e viu a diferença da sobrevida livre de progressão com a químio versus o tratamento oral e a estimativa de sobrevida com a químio de 6 meses e com medicamento oral de 20,3 meses na mediana e ele calculou para simplificar esses 3 anos de atraso 1.367 anos de vida perdidos bom, eu tenho esse dado graças ao trabalho dos nossos colegas gaúchos que publicaram isso isso foi apresentado mostrando qual que é o título o impacto do atraso regulatório na aprovação de droga oncológica em países em desenvolvimento mortalidade associada à falta de acesso ao crisotinib no Brasil uma outra droga é esse tal de brutinib em Bruvica que é o caso daqueles meus pacientes que foram negados e aqui basicamente o meu objetivo é mostrar o atraso na aprovação linfoma do manto foi aprovado em 2013 em outros países LLC em 2014 e no nosso país LLC segunda linha em novembro de 2015 que era aquela situação e ainda não faz parte do hall então temos uma realidade que eu preciso passar para vocês também nesse cenário aqui que é a pesquisa e desenvolvimento de drogas oncológicas orais já supera a pesquisa e o desenvolvimento de drogas oncológicas injetáveis isso é fato vocês vão ver por quê então a gente tem mais droga oral saindo porque no mundo inteiro isso é bom é mais prático às vezes é a coisa mais eficaz muitas vezes não é só por ser prático é por ser eficaz por ter melhor qualidade de vida muitas vezes mas o custo de aplicação também tem que ser levado em consideração e a viagem do paciente para o centro então tem o meu papel aqui não é fazer farmaco economia com vocês aqui mas tem múltiplos ganhos no tratamento oral e no mundo inteiro isso é bem visto bom essa é uma listinha que não é para vocês lerem mas basicamente nos lançamentos nos Estados Unidos de 2011 a 2015 na oncologia 64 drogas das quais 33 orais para mostrar para vocês que a gente vai evoluir o futuro aquelas terapias alvo inibidor de tirosina quinase é tudo oral não é comprimido bom do ponto de vista do futuro das 11 drogas que estão na iminência de serem aprovadas pelo FDA 7 são orais ou seja nos últimos 4 anos predominam oral e vai continuar predominando oral é uma tendência do setor isso é indiscutível isso é benéfico tratamento oral estou acabando aqui já está piscando que eu acabei a medicina é uma ciência que evolui rapidamente algumas conclusões todos os dias surgem novas técnicas exames terapias e medicamentos o rol da ANS a gente reconhece é um grande marco no acesso a métodos diagnósticos e tratamentos oncológicos orais no Brasil isso é realmente indiscutível está havendo o aumento no número de medicamentos oncológicos orais e das indicações clínicas isso é como a ciência está evoluindo a aprovação pela Anvisa ocorre alguns anos após a aprovação em vários países eu dei dois exemplos do crisotinib e do ibrutinib medicamentos orais continuam sem cobertura pelos planos de saúde na experiência que eu tenho até a entrada no rol da ANS o intervalo de tempo longo entre as atualizações do rol dificulta o acesso o que impacta negativamente nos desfechos clínicos como a gente mostrou no exemplo do crisotinib promove a judicialização e provavelmente aumenta o custo porque na judicialização o preço é o mais alto possível atualização a cada dois anos eu dei o exemplo de dois pacientes sem tratamento não contempla a necessidade médica urgente de muitos pacientes oncológicos e a discussão para a mesa seria atualização mais rápido do rol da ANS para medicamentos orais oncológicos talvez alguma forma de priorização aqui a gente vai discutir se isso é possível isso é para o debate será que intervalos mais curtos é factível a Raquel mostrou que são milhares de coisas são solicitadas em cada revisão e a outra pergunta seria que a que eu defendo é a entrada automática após a aprovação pela Anvisa e a precificação pelo CEMED e o lançamento do medicamento por que? pelo seguinte motivo quando é aprovado o medicamento injetável EV endovenoso ele é avaliado pela mesma Anvisa pode ser endovenoso pode ser oral quem define eficácia e segurança é a agência nacional de vigilância sanitária uma vez feito isso e são dossiês enormes que em geral é a indústria farmacêutica mesmo que contempla e pede o registro do medicamento no Brasil com estudos clínicos de eficácia e segurança há uma discussão depois de preço e finalmente o lançamento da droga no mercado bom se a droga for injetável na semana seguinte o sistema suplementar de saúde cobre cobre é tratamento sistêmico sistêmico é que é no corpo todo o tratamento oral é sistêmico também por definição então deveria ser coberto automaticamente então como eu entendo totalmente a questão de custo entendo a dificuldade entendo a questão da previsibilidade que o sistema suplementar necessita mas acho que essa é uma oportunidade única que a Braly a TJCC a Merula essa iniciativa aqui está permitindo a gente conversar um pouquinho sobre esse tema é isso que eu tinha a dizer obrigado muito bom a gente está vendo que a coisa está ficando complicada eu não sou oncologista eu sou clínico e nesse trabalho de jornalismo de saúde a primeira vez que eu fui ao ASCO que é o Congresso Cidade Americana de Oncologia Clínica e eu achei poxa eu sou capaz de ler um trabalho científico eu sou capaz de falar sobre isso eu confesso que no primeiro dia do Congresso eu me senti um imbecil eu falei assim não estou entendendo nada do que esses caras estão falando eu tive que sentar com colegas e destrinchar aquilo de uma maneira isso já tem alguns anos e agora a coisa está já estou mais inteirado mas a coisa está caminhando em uma velocidade realmente muito grande e eu acho que uma visão que traz que o paciente recebe e que o próprio médico vem recebendo eu acho dentro dos congressos principalmente dentro da literatura científica é a gente está traduzindo para o paciente uma promessa qual é a promessa? a promessa de quando eu me formei há mais de 27 anos atrás eu falava com os colegas que iam fazer oncologia eu falava assim gente, você vai fazer oncologia você vai perder sempre é um osso difícil o paciente vai morrer é complicado e hoje em dia a gente cada vez mais está chegando com a informação recebendo a informação nos congressos e o paciente também recebe obviamente através da imprensa principalmente a informação de que o câncer vai virar uma doença crônica em algum momento algumas doenças classificadas desse enorme guarda-chuva do câncer já são doenças crônicas doenças que se transformaram da minha época de formatura de sentenças fatais em doenças administradas hoje em dia e isso traz um enorme desafio da manutenção desse custo e com a chegada principalmente da imunoterapia e das terapias-alvo isso vai ficar muito mais ainda porque o desafio do custo também se apresenta você consegue oferecer essa possibilidade mas a que preço? não estamos querendo ser cruéis como a Raquel comentou que é a sensação que às vezes as pessoas ficam poxa, mas que absurdo não, gente isso a gente faz na casa da gente você vai comprar chocolate todo dia? não sei qual chocolate você vai comprar? não sei ah, mas chocolate não é igual a remédio? não, não é igual mas o orçamento também tem limite então agora vamos dizer o seguinte a gente passou essa informação para vocês para a sociedade para os pacientes e a Andrea Bento vai trazer essa visão o paciente recebe hoje em dia essa carga enorme de informação tem essa disponibilidade infelizmente eu tenho que fazer uma meia culpa pelos colegas que fazem cobertura de saúde na imprensa nem sempre de maneira crítica muitas vezes de maneira sensacionalista infelizmente criando até falsas expectativas na população mas o paciente tem acesso a informação hoje e a gente quer que ele tenha a gente quer que ele tome parte no controle da saúde dele afinal de contas é a vida dele e a saúde dele Andrea o que você vai me contar agora sobre o paciente que tem todo esse monte de informação esse monte de expectativa e tem que sentar na frente do oncologista e às vezes receber a notícia de que olha eu não posso isso é o que eu gostaria de te oferecer mas talvez não possa ser feito bom dia a todos estou muito feliz de estar aqui terceiro ano de congresso terceiro ano de muito sucesso graças a Deus está dando tudo certo os painéis os palestrantes estão dando um show estou muito feliz com tudo isso e também de estar aqui participando dessa mesa de um tema tão importante e como o Luiz falou a Raquel o doutor Jacques Tabakoff a questão da saúde suplementar ela é fundamental hoje é uma demanda pontual do paciente do usuário e essa questão da crise financeira e de toda essa discussão a gente tem que estar aqui e que isso seja muito bem discutido que todas as dúvidas sejam esclarecidas principalmente para o paciente e que a gente saia daqui com boas respostas eu queria fazer uma pergunta para vocês quem aqui da plateia utiliza de plano de saúde acho que 99% para não dizer 100% o que é isso é interessante eu sou uma defensora nata do SUS acredito que a grande maioria aqui também faço parte do Conselho Nacional de Saúde e acredito sim que o SUS tem a teoria o atendimento é sensacional tem muita coisa para melhorar mas eu vejo um trabalho eu vejo as pessoas contribuindo e querendo melhorar esse cenário sobre a saúde suplementar com a criação da INS melhorou muito muito o doutor Alá vai vir falar aqui depois de como que era antes como que se conseguiu uma cobertura antes era muito mais difícil de se exigir alguma coisa então eu vou apresentar para vocês agora alguns pontos que os pacientes procuram muito a Braly e que sofrem bastante e da nossa situação onde a gente quer chegar o que a gente quer melhorar e principalmente trabalhar junto com a INS para poder melhorar o acesso do paciente e tem alguns pontos que foram debatidos muito hoje que foram apresentadas dificuldades mas eu acho que a gente pode se juntar e tentar melhorar de ambos os lados bom hoje a gente pode falar que 50,6 milhões de beneficiários de planos privados uma prova estava aqui que 90% 99% da sala é usuário de plano de saúde é 25% da população 92% é usuário de SUS ainda muita gente que faz transplante de medula transplante procura o SUS ainda tem muita dificuldade na saúde suplementar a gente tem no hall passado a incorporação de transplante autólogo e haploidêntico mas tem muita dificuldade é uma demanda alta essa de transplante que os pacientes nos procuram na oncologia como eu estava dizendo a saúde suplementar avançou muito com a inclusão da quimioral em 2012 foi espetacular só que foi por força de lei através do Congresso Nacional através de várias entidades então foi a sociedade civil que pressionou que se juntou e conseguiu essa incorporação o transplante autólogo não aparentado e a incorporação de novos medicamentos com a revisão do hall como já foi falado aqui a situação atual como que está a situação hoje dos pacientes o que os pacientes nos procuram redes de atendimento insuficiente com poucas opções de laboratório e clínicas especializadas principalmente para a realização de TMO tem muito paciente que é indicado a transplante o médico faz o atendimento num hospital mas a cobertura do plano não atende naquele hospital e aí vocês imaginam um paciente que passou por todo o tratamento dele com aquele médico na hora dele fazer o transplante o momento mais importante difícil da vida dele ele tem que ir num hospital um hospital que o plano de saúde atende como é que ele vai ter confiança vocês já sentiram na pele desse paciente então é uma questão muito difícil é uma questão que a gente tem que levar em consideração locais inadequados para recebimento de medicamento negativas de atendimento exames e cirurgias quimioterapia radioterapia a gente está falando de muito medicamento com o registro com a incorporação na INS e que o plano de saúde nega e continua negando e a gente até brinca que os planos de saúde eles preferem dar não para todos porque assim vai saber desses 10 nãos que ele deu ah, 5 entra com a ação judicial então ele ganhou 5 aí eu acho que pode ser uma visão da operadora pena que a operadora não está aqui hoje para fazer essa defesa as pressões dos planos de saúde sobre os médicos também para reduzir o tempo de internação e para não prescrever medicamentos de alto custo a gente viu também recentemente no Fantástico várias denúncias de operadoras ligadas aí a questão de órtese prótese tem várias questões aí que se a gente destrinchar tem muito problema a gente fez uma declaração para a oncologia e dentro dela tem o tema saúde suplementar então nós pontuamos qual a situação atual e onde nós queremos chegar o que a gente quer representando o paciente na visão do que ele está sofrendo no dia a dia reduzir as iniquidades na saúde suplementar a garantia de ressarcimento diretamente ao SUS gente e também a implementação do cartão nacional de saúde isso está proposto há muito tempo e até hoje ainda não foi implementado em todo o território se a gente realmente tivesse o ressarcimento total das operadoras para o SUS a gente melhoraria muito a visão do SUS como eu falei no início são 92% que ainda utilizam o SUS e muita gente que tem saúde suplementar na hora de recorrer a um medicamento de alto custo a um transplante vai aonde? vai ao SUS então isso também a gente tem que levar em consideração e aí eu não podia deixar de falar sobre os planos acessíveis que a nova proposta do nosso ministro Ricardo Barros que infelizmente não pôde estar aqui na abertura mas eu não podia deixar de falar que foi uma coisa que me incomodou demais os planos acessíveis foi estabelecido pela portaria 1482 de 2016 que foi uma tentativa na minha opinião esdrúxula do ministro para tentar aliviar o SUS e criar os planos acessíveis e a minha pergunta será que esses planos acessíveis será que esses planos acessíveis vão conseguir cobrir toda essa lista de oncológicos que o próprio doutor Tabakoff mostrou aqui será que ele vai conseguir cobrir uma quimioterapia e esse paciente o que vai acontecer porque para ele ele viu um plano acessível que ele vai conseguir pagar ele vai direto principalmente para ter uma cobertura de oncológico e gente até 2029 o Brasil vai ser a principal o câncer vai ser a principal causa de morte no Brasil então é de se preocupar o Conselho Nacional de Saúde fez uma resolução recentemente agora número 534 sendo totalmente contrário a essa resolução tem várias entidades de pacientes também contra essa resolução desculpa falei errado contra essa portaria contra essa esses planos acessíveis e assim a ANS ela foi criada em 2000 ela fez todo um trabalho buscando a qualidade das operadoras e o que vai acontecer com isso? vai ser tudo jogado fora? para o ar? o que vai acontecer com esses pacientes que não vão conseguir cobertura de alto custo de alta complexidade? eles vão entrar com a ação judicial resolver o problema? então acho que isso é uma questão que a gente tem que refletir agora o que eu quero mais falar que é muito importante para falar para vocês é sobre o hall de coberturas como a Raquel falou aqui eu faço parte da ANS do Coçaúde estou no meu segundo ano estou acompanhando de perto o trabalho que a ANS faz é um trabalho contínuo é um trabalho árduo é um trabalho que você vê o engajamento das pessoas da ANS é muito grande fiquei feliz de ver tudo isso mas ainda eu representando o paciente vendo a demanda ali do dia a dia eu vejo que a gente tem que melhorar em algumas coisas a primeira delas como já foi muito falado aqui pelo doutor Jax é a questão da revisão do hall C a cada dois anos eu vejo de perto que o trabalho é contínuo não dá para ser a cada dois anos não dá para ser anual não tem pessoal suficiente para trabalhar com isso então o que a gente pode fazer montar mais grupos para analisar alguma coisa tem que ser feita na consulta pública anterior que a gente conseguiu muita incorporação várias coisas de oncológicos foram incorporadas no último hall a Abrali fez um manifesto na consulta pública número 59 pedindo a exclusão do critério da Conitec que aqui foi muito bem explicado que não é uma questão financeira e sim uma questão de estudos e de que a ANS não por ser um corpo ainda muito pequeno e recente não tem condições de analisar algumas tecnologias eu acho que isso foi muito bem claro e entendi eu espero depois que a Raquel até reforce que isso não é um critério excludente certo a outra questão que a gente participou nesse manifesto e a gente pediu para a ANS é que se criasse um critério de exceção que drogas que foram registradas dentro de um período desses dois anos que já passou a consulta pública ela não aguardasse dois anos para ser incorporada por quê? às vezes a gente está falando de drogas que o paciente precisa para viver que ele está em questões de meses de vida então ele não tem como esperar esses dois anos isso não seria uma questão de critério de exceção que nem a chikungunya a zika que foi uma pauta que é um caráter de urgência a gente precisou analisar antes eu acho que sim podemos criar um critério de exceção nos casos dessas drogas em que os pacientes não podem esperar dois anos então acho que chama aqui a mesa para a gente tentar discutir isso até mesmo da ANS por que não fazer mudar a resolução ver o que a gente pode fazer para analisar nesses casos de critério de análise anual da inclusão do rol também teve uma PL que teve o pessoal da oncoguia que está fazendo esse trabalho também para a revisão do rol anual junto ao congresso então assim são várias entidades várias associações que estão trabalhando para o lado do paciente para ter acesso mais fácil a essas drogas outro ponto que eu acho importante trazer aqui além dessa questão da revisão do rol seria sobre a questão da quimioterapia oral para oncológicos ela entrou através de lei ela tem um processo a incorporação dela a análise dela é toda especial toda a análise de incorporação do co-saúde do câncer quando a gente analisa um quimioterápico ela tem uma análise diferente depois eu vou até pedir para a Raquel explicar isso melhor porque tem muita gente que não entende essa análise e eu queria entender assim por que a gente não amplia por que são oncológicos a Abrali atende várias patologias que são de doenças raras e que muitas vezes podem precisam fazer uso de medicamentos orais e não podem porque não são oncológicos então acho que isso também não faz muito sentido acho que isso é uma coisa que a gente também precisa discutir aqui qual é a maneira da gente não só orais para oncológicos e assim e sim drogas orais para qualquer patologia que for necessária e como o doutor Jacques falou aqui por uma questão financeira farmaco-economia não tem nem o que discutir as vantagens então às vezes a gente sentando com a operadora a gente pode entrar numa negociação acho que às vezes falta isso uma discussão chamar as operadoras para ouvir o lado do paciente as pessoas que fazem parte do co-saúde que está ali em todas as reuniões gente eu vou falar para vocês são todas operadoras de saúde eu sou a única que vou em todas as reuniões representando o paciente então falta e eu queria até chamar queria que a Raquel fizesse esse convite de ter mais participação social mais participação do usuário nessas reuniões isso é importante a gente trazer esse lado que nem numa das reuniões que eu participei uma das operadoras falou assim se a gente já analisa novas tecnologias nos formulários na incorporação do rol por que ter consulta pública? como assim não ter consulta pública? isso é um direito que a sociedade tem e aí a operadora não precisa precisa sim então eu acho muito importante que a sociedade esteja presente nesses momentos queria também que a Raquel assim que possível também explique para a gente foi feito o pedido de incorporação agora no formulário SUS só os representantes do COSAúde pôde fazer os pleitos não é isso? quais serão os próximos passos? as reuniões os GTs como que vai ser feito tudo isso? acho que a gente pode deixar esses pontos mais claros esses GTs vão chamar as operadoras vão chamar a sociedade civil a sociedade médica para ir lá esclarecer fazer a defesa do seu medicamento dessas incorporações do porquê que é necessário ou não é qual que é o prazo de tudo isso então acho que isso falta um pouquinho a gente esclarecer eu pensei que eu não fosse falar nem cinco minutos eu falei tudo gente espero que eu tenha clareado um pouquinho trazido um pouco a visão do paciente agora ouvir mais um pouco da Raquel que a gente ainda tem precisa de um pouco de respostas obrigado 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 Andréa vou pedir agora para o Valão falar com a gente rapidinho sobre o que acontece na prática ou seja essas demandas aparecem eu acho que quando a gente falou Andréa falou muito bem de dificuldade a gente também pode traduzir sempre que tem uma dificuldade eu gosto eu sou um otimista nato eu acho que a gente traduz por oportunidade tem a oportunidade de discutir alguma coisa de chegar a um consenso eu acho que isso é fundamental e a gente vai daqui a pouco fazer algumas perguntas eu só quero fazer só uma menção é o seguinte já recebi algumas participações e eu queria tomar a liberdade quando a participação for específica buscando uma consulta eu vou passar para a pessoa que foi demandada a pergunta e a resposta vai ser genérica e aí quem fez depois a pergunta específica pode conversar senão a gente vai começar a discutir casos a casos e vai ficar mais complexo tá gente obrigado bom dia a todos meu nome é Alain Skorkowski sou advogado colaborador da Braly agradeço o convite cumprimento os colegas da mesa consigo acompanhar na condição de colaborador o trabalho excepcional que a associação faz portanto muito me honra estar aqui podendo contribuir um pouquinho com algumas informações pontuais e objetivas sobre o assunto eu acho que esse fórum se desenvolveu muito adequadamente porque no fim a gente está percorrendo um processo então o paciente ele conhece a regulação ele vai ao médico porque ele está doente ele tem um problema com a operadora dele ele procura uma ajuda institucional associativa e no fim quando ele não consegue resolver o problema dele ele acaba no advogado então a gente fica com o fim do processo então eu acho que apesar das visões antagônicas aqui porém harmoniosas elas são complementares e a Andréia passou um número muito interessante aqui ela disse que provavelmente em cada 10 negativas 5 pacientes buscam os seus direitos e o número que eu tenho é menor na verdade provavelmente 3 ou 2 pacientes buscam os seus direitos então as operadoras elas trabalham com números então compensa apresentar negativas e vejam eu não sou contra lucro não sou contra resultado positivo acho que são empresas que operam que estão no mercado para ganhar dinheiro só que eu defendo que elas não precisam trabalhar nesse mercado como se estivessem vendendo canetas porque elas estão cuidando indiretamente claro da saúde das pessoas então desculpem aqui o meu viés a minha visão apaixonada mas eu trabalho para os pacientes no escritório no dia a dia eu estou sempre cuidando do interesse dos pacientes eu busco salvar essas vidas que o doutor Jacques comentou perdidas busco não porque sou justiceiro mas porque é meu trabalho mas enfim do ponto de vista do direito do ponto de vista legal de jurisprudência dos julgados duas informações básicas são fundamentais a primeira delas é que quem cuida do paciente é o médico dele então quem define o tratamento do paciente é o doutor Jacques por exemplo e não o médico auditor da operadora então isso não sou eu que estou falando isso quem diz isso quem dizem são os tribunais STJ o tribunal aqui de São Paulo então esse é o primeiro ponto fundamental quem define o tratamento do paciente é o seu médico assistente sem qualquer interferência externa essa é uma premissa fundamental os pacientes e nós que trabalhamos na área da saúde temos que conhecer essa premissa fundamental a segunda premissa fundamental também pensando no direito na legislação na jurisprudência é que as seguradoras é lícito as seguradoras e as operadoras excluírem determinadas doenças do contrato riscos excluídos são legais são lícitos a questão é que elas não podem excluir determinados tratamentos indicados pelo médico assistente então esses são os dois pontos fundamentais do ponto de vista jurídico e a partir daí a gente consegue desconstruir quase todas as negativas das operadoras e das seguradoras eles não estão aqui para se defender se eu estiver batendo muito André se você me dá um toque eu pego leve mas enfim então a partir dessas duas informações básicas a gente consegue trabalhar o direito dos pacientes a gente conversou muito aqui sobre o rol da INS eu pessoalmente acho que a INS faz um trabalho extremamente importante na regulação desse mercado que é um mercado relevantíssimo a saúde pública ela não aguentou cuidar de todo mundo e daí nasceu a saúde suplementar e a INS cuida aí de tentar retocar de tentar adequar esse mercado mas o rol da INS evidentemente isso já foi dito aqui ele não consegue caminhar na velocidade que caminha a ciência médica então evidentemente os tratamentos os medicamentos eles vão ficar naturalmente aí ultrapassados porque o doutor Jacques comentou é impressionante o nível de velocidade em que a gente descobre novas drogas enfim isso é fabuloso mas é claro que a agência não vai conseguir acompanhar a Anvisa e tampouco a INS então a lógica aqui gente é a seguinte o rol da INS ele tem que ser um parâmetro mas ele não pode ser usado pelas seguradoras para apresentar as constantes e habituais negativas que a gente encontra no dia a dia inclusive a gente tem uma súmula no tribunal de justiça aqui de São Paulo que diz exatamente isso o rol da INS não é motivo não é justificativa para que as seguradoras deixem de oferecer cobertura a qualquer tratamento que foi oferecido que foi indicado pelo médico assistente então o rol da INS é muito bacana porque ele trabalha no sentido de propiciar que a ciência ande junto com as coberturas mas ele não pode de maneira alguma ser utilizado ser suscitado pelas operadoras para negativar para glosar os procedimentos esse é um ponto importante o doutor Jax comentou também sobre a questão dos tratamentos off-label e essa questão também está no judiciário aos montes sem entrar na parte técnica da questão de indicar um tratamento que não está na bula o tribunal os tribunais também entendem que essa missão compete ao médico assistente então por exemplo se o doutor Jax entende que do ponto de vista dele de acordo com a técnica dele determinado medicamento é indicado ao paciente ainda que seja de uso off-label esse tratamento tem que ser coberto pela operadora ou pela seguradora do plano de saúde então isso é óbvio que as discussões são intermináveis os julgados nem todos são consonantes existe divergência na jurisprudência mas eu estou passando aqui o global então do ponto de vista geral os tribunais olham para isso sempre protegendo ou tentando proteger os interesses do paciente do consumidor a Andrea comentou também uma questão importante sobre os contratos que não são regulados pela lei dos planos de saúde a Raquel também falou sobre isso porque a lei surgiu em 99 a agência surgiu em 2000 e evidentemente muitos pacientes têm contratos anteriores à legislação mas isso absolutamente é irrelevante do ponto de vista jurídico por quê? porque para além dessa legislação específica existem outros códigos que protegem os direitos dos consumidores o código civil o código de defesa do consumidor e todas essas leis elas dialogam entre si então ainda que o consumidor não tenha o seu contrato adaptado a lei dos planos de saúde ele tem os mesmos direitos que eu disse aqui em relação aos consumidores com contratos adaptados então importante também estabelecer que não há distinção entre contratos antigos e contratos novos do ponto de vista do direito do consumidor gente eu na verdade eu vou ficar disponível para perguntas tudo o que eu acho importante para concluir eu disse que ia ser objetivo pontual e serei mesmo é que o mais importante é a gente tentar tanto quanto possível disseminar informação porque os pacientes precisam entender e conhecer os seus direitos a gente a internet ela ela é transformadora porque ela abriu um leque muito grande de informações mas as informações na internet ainda se desencontram então a gente ainda encontra muitas dúvidas na internet e é nesse panorama nessa perspectiva que o trabalho da Braly é no meu ponto de vista fenomenal porque ela consegue aglutinar as informações fundamentais e aproximar os pacientes doentes das pessoas que podem ajudar os pacientes então eu acho que o meu trabalho e o doutor Gilberto na condição de colaboradores da Braly eu tenho o meu escritório eu tenho o dele a gente colabora pontualmente a gente faz muito pouco pela Braly mas a gente aprecia muito o trabalho eu acho que a nossa missão é disseminar informação então a partir do momento que o consumidor tiver informação a essas questões que eu trouxe aqui rol da INS tratamentos off label e tudo isso a gente vai conseguir melhorar esse mercado que é um mercado cujos rumos são completamente imprevisíveis a judicialização é sim um problema e eu tenho plena consciência disso apesar de ser o advogado que ajuiza as ações contra os planos de saúde eu acho que a gente precisa encontrar um caminho mais equilibrado porque judicializar implica em gastar mais então acho que a INS tem um papel fundamental nessa questão os advogados também a gente precisa orientar bem o paciente e não entrar com qualquer demanda porque a gente tem algum interesse ou porque a gente tem alguma paixão a gente tem que sempre buscar o equilíbrio mas esse é o nosso papel essa é a nossa missão agradeço os ouvidos e fico à disposição obrigado bom posso para a gente informar a plateia nós vamos ter aqui perto de um pouco menos de meia hora para conversar 25 minutos é pouco menos de meia hora para a gente conversar sobre as várias perguntas que a gente recebeu como a gente já tinha conversado antes não é Raquel lá fora provavelmente a grande quantidade de perguntas que foi para você eu vou procurar tentar fazer uma condensação de assuntos inclusive para poder incluir os outros participantes da mesa então para começar eu acho que uma pergunta que foi que várias chegaram com o mesmo foco ou seja qual é acho que isso você falou mas talvez mereça um esclarecimento qual é a relação da Conitec como baliza ou não para a incorporação de medicamentos de procedimentos eu acho que a questão a provocação que a Andréia colocou da criação de um modelo fast track para a incorporação porque sim ou não e outra coisa importante a discussão da incorporação de tratamentos dessas raras também apareceu aqui na plateia eu queria que você rapidinho desse um são três são três nesses três pontos a primeira bom eu vou tentar esclarecer mais uma vez a relação da Conitec com os critérios de avaliação da INS existe uma ciência uma ferramenta chamada avaliação de tecnologia em saúde a avaliação de tecnologia em saúde ela vai fazer promover estudos relacionados àquela tecnologia para conferir subsídio para os tomadores de decisão fazerem a decisão de incorporar ou não ela leva em consideração o maior nível de evidências científicas e de preferência que aquela evidência ela seja avaliada de forma sistemática e faz um apanhado chamado revisão sistemática e meta análises que pegam todos os tipos de estudos científicos por quê? existem milhares eu me arrisco a dizer milhões de estudos científicos que não levam em consideração critérios mínimos para que aquilo vá produzir uma evidência de incorporação e vários países no mundo já tem eu acho que o exemplo mais emblemático é o NICE no Reino Unido na Inglaterra tem suas agências especializadas nessa avaliação de tecnologia para tomada de decisão que depois vai ser feita em outra instância então você tem uma agência independente e o NHS que é o seguro nacional de saúde é que faz a opção pela incorporação ou não com base nesses relatórios alguns países como os Estados Unidos não tem essa avaliação de tecnologia em saúde você tem o FDA que é compatível com a Anvisa o FDA e a Anvisa eles fazem avaliação de segurança daquela droga e qual é o estágio de avaliação que ela está se já foi testada em humano se já está em nível 3 o que acontece é que muitas vezes é drogas que são liberadas pela Anvisa eu vou dar dois exemplos bastante clássicos que já aconteceram o Vioxx que foi liberado foi utilizado durante anos com o monte inflamatório não hormonal que prometia uma série de milagres e que mostrou que matava mais do que fazia bem por sangramento a gente que viveu terapia intensiva viveu nós vivemos o Chigris que era a promessa de tirar todos os doentes gravíssimos que estavam internados em terapia intensiva com sepsis grave que muitas vezes eram quadros que não tinham retorno e que foi utilizado em massa porque foi liberado pela Anvisa e que depois mostrou também que ao longo do tempo ao longo do uso ele matava mais do que salvava então uma avaliação mais ampla mais tempo ela sim traz a questão da segurança da efetividade que não é feita no nosso país nem nos Estados Unidos a Conitec ela é a junção de um esforço que vem sendo feito desde o início dos anos 2000 que tinha Citec secretaria uma série de instâncias que não eram agrupadas fazendo esse estudo para a incorporação no SUS então foi criada uma comissão nacional em 2011 e isso é um avanço mas como eu falei essa comissão ela não é independente ela é atrelada ao Ministério da Saúde ela é atrelada à incorporação para o SUS e o orçamento do SUS vai ser um fator limitante de incorporação na plenária da Conitec fazem parte as secretarias do SUS o CONAS o CONASEMS o Conselho Nacional de Saúde a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a ANS também faltam atores nessa plenária então a Conitec ela foi um avanço mas ela não pode ser tomada ao pé da letra na hora da decisão de incorporação uma vez que as decisões são com base no orçamento do SUS mas os relatórios produzidos pelos técnicos da Conitec eles trazem toda essa avaliação de meta-análise de revisão sistemática de revisão também do custo-efetividade que são estudos que nós temos dificuldade de produzir aqui no Brasil principalmente porque nós não temos bons sistemas de informação e a gente muitas vezes desconhece qual é a prevalência daquela doença a gente tem uma variabilidade de custos do mesmo tratamento no território nacional absurdo então isso dificulta que nós tenhamos bons trabalhos de boa qualidade a nível nacional então o que a agência faz nós temos nós temos critérios nós discutimos no co-saúde e quando nós temos um relatório sobre uma determinada patologia que já passou pela Conitec ele é usado como insumo para tomada de decisão mas nós temos algumas tecnologias incorporadas que foram negadas na Conitec e o inverso é verdadeiro também algumas tecnologias que foram liberadas mas que por força da lei como por exemplo o tratamento da hepatite C a lei dos planos de saúde ela exclui isso também é uma questão um ponto que foi levantado pela Andréa porque que só o tratamento oral para o câncer é o tratamento medicamentoso oferecido pelos planos de saúde porque desde 98 na regulamentação existem as exclusões da lei e o tratamento medicamentoso de uso domiciliar ele é uma exclusão da lei isso é importante porque a precificação dos planos de saúde ela foi dada com base em não não cobrir o que é utilizado de medicamento oral caso venha entrar novos medicamentos orais ótimo mas o plano de saúde vai ser muito mais caro porque ele precisa precificar de acordo com aquilo que ele vai oferecer então não sei se eu fui clara em relação a Conitec em relação a utilização de medicamento oral e a nossa participação eu acho que sim eu acho que agora eu queria pedir a opinião do Jackson nesse assunto e também uma outra demanda que veio que eu acho que é muito pertinente a gente sente falta eu estou falando aqui olhando de fora a gente sente um pouco a falta das associações de especialidades se pronunciando de maneira mais ativa até você faz parte das BOC eu acho que tem um papel nessa discussão de porque a gente não consegue ver essas associações médicas se colocarem de maneira mais veemente até mesmo eu não sei qual é o grau de participação das sociedades médicas nas discussões formais acho que isso é importante para o público e até para a gente saber eu queria fazer alguns comentários nós oncologistas clínicos ou oncometologistas frequentemente somos solicitados de maneira inclusive sigilosa a fazer consultoria técnica científica para a Anvisa ad hoc e já participei de processos como esse e tal e realmente os dossiers a gente acaba batendo contato com o dossier então eu queria esclarecer que quando a Anvisa aprova o medicamento ela não checa só segurança ela checa segurança e efetividade eficácia a gente precisa mostrar na maioria dos casos estudo fase 3 que mostra a diferença entre o tratamento novo e o tratamento anterior no estudo comparativo cabeça a cabeça isso a Anvisa é muito rígida a Anvisa é famosa por ser rígida na liberação dos medicamentos pela relação de eficácia toxicidade e depois a questão do custo é levada para uma outra câmara a CEMED que vocês conhecem melhor que eu agora quando a medicação é aprovada para aplicação endovenosa ele não passa por essa questão toda que a Raquel acabou de mencionar isso tem a ver com a questão de aumentar o custo você explicou essa questão agora então a gente acha que o tratamento oncológico oral ser coberto é um grande avanço e a gente acha que ele se assemelha muito pelo menos na sua liberação pela Anvisa o oral endovenoso são tratados de maneira igual então é uma questão de custo e financiamento mais do que técnico quanto ao Vioxx ou outras drogas existe um processo chamado farmacovigilância existe uma vigilância depois que a droga entra no mercado e isso é de milhões de drogas você encontra felizmente drogas que se mostraram problemáticas só no uso mais indiscriminado em oncologia não conheço casos que se assemelham ao Vioxx quanto à participação das sociedades médicas pelo que eu entendo no curso de saúde quem representa as sociedades é a MB eu concordo com você acho que a gente precisa ter mais representação de oncologistas de hematologistas pelo que a Andrea falou parece que a representação de defensores dos pacientes é muito pouco representada felizmente você está lá a Andrea representando a gente mas a minha pergunta então é a seguinte quem define a constituição do curso de saúde já que as sociedades médicas são pouco representadas e os pacientes são pouco representados deixa agora eu queria saber o seguinte só para a gente voltar de novo senão vai ficar só você aqui vai ficar um negócio André eu queria entender mais dessa participação coletiva eu acho que essa provocação do Jacques é muito boa como é que a gente faz parte disso eu acho que é um avanço a gente está aqui para isso ou seja para trazer a sociedade para dentro dessa discussão e deixar saber qual é a voz que ela tem como é que a gente ganha mais voz nisso e aí outra pergunta que vem é a seguinte por que não ou como se fazerem como se fazer demandas coletivas agrupar as demandas a gente está vendo aqui na própria plateia as mensagens que chegam para a gente aqui na mesa muitas vezes são demandas e nas outras os outros painéis também pontuais de associação de pacientes que cuidam de uma determinada patologia de associação de pacientes que cuidam de uma determinada região de pacientes de uma determinada região do país como é que a gente pode caminhar nessa organização que a gente está fazendo mas crescer mais rápido nisso para que a gente faça demandas mais coletivas e aí com certeza tenha mais força nessa busca então sobre a primeira pergunta a questão da representatividade a ANS ela convida vários representantes da defesa do consumidor do ministério da justiça patologia conselho nacional eles são convidados eles são convidados eles só não vão eles fazem parte mas não vão é apenas a Braly que faz questão de ir em todas as reuniões e as operadoras também fazem questão eu já questionei isso muito na ANS para tentar fazer um novo convite pedir uma nova indicação porque realmente a presença desses representantes é muito importante faz falta para uma boa discussão e uma boa defesa do usuário porque todo mundo está ali por causa do usuário então isso é muito importante um ponto que eu quis falar eu acabei esquecendo de falar das demandas dos pacientes também que procuram a Braly eu esqueci de uma muito importante a gente também recebe muita ligação de paciente falando que o plano de saúde dele está muito caro então isso é uma questão que a gente tem que levar em consideração porque se a gente quiser a cobertura de todas as tecnologias a gente tem que pensar nisso sobre a questão de todas as associações entrar com uma única ação a gente pode entrar com a ação civil pública acho que até o doutor Alan vai poder me explicar melhor vou até dar a fala para ele mas assim são um dos braços que a gente pode fazer a ação civil pública e também acionar o congresso nacional o legislativo é uma das formas que a gente faz muito a sociedade civil se reúne muito para isso e usa dos meios manifesto participa de consultas públicas fazem campanhas informam o paciente porque que é importante participar daquela consulta pública é um trabalho que várias instituições várias associações fazem muito porque que é importante participar de uma consulta pública da INS muita gente não sabe que é importante participar dessa consulta porque se ele quer amanhã ter o direito de se beneficiar daquele medicamento ou de qualquer outro procedimento ele precisa lutar por isso antes senão ele não vai ter cobertura eu acho que a gente tem que aprender uma coisa que a gente cultural brasileira a gente ficou com a palavra lobby marcada de uma maneira muito pejorativa quando na verdade lobby não quer dizer não é uma coisa pejorativa lobby é ação parlamentar a gente vê algum a gente tem um grande amigo nosso que é o Tiago que é um especialista nisso é o cara que sabe fazer pressão a gente tem que perder um pouco esse pudor dizer olha a gente tem que ir lá tem que encher o saco mesmo tem que perturbar o deputado levar a gente bater na porta telefonar mandar e-mail fazer tudo isso faz parte do jogo e também faz parte do jogo como a Andrea falou às vezes acionar o Alain para fazer um movimento mais incisivo eu acho que a ideia das ações coletivas ela é uma ideia muito positiva mas ela é um pouco difícil de se operacionalizar porque primeiro a gente precisa ter uma capacidade de união nem sempre é muito fácil enfim as associações de classe em geral elas são naturalmente desunidas então não é tão simples assim reunir e do ponto de vista processual a gente encontra algumas dificuldades nas ações coletivas porque os direitos são muito heterogêneos e é muita gente e é um juiz só então o processo burocrático de alcançar um direito ele às vezes se torna mais árduo do que uma demanda individual então eu enxergo com algumas ressalvas essas ações coletivas universais porque no fim o paciente acaba não sendo contemplado e tem a questão também desculpa tem a questão que o paciente sempre precisa para ontem quando a gente fala de câncer então é sempre urgente vou fazer o seguinte eu tenho que dizer que cada um de vocês tem dois minutos para dar um recado final antes que a gente seja expulso da sala porque tem os painéis de uma hora da tarde eu queria só que a Raquel complementasse a questão do formulário do rol como que vai ser os próximos passos agora é bom como eu falei o formulário ficou aberto para os componentes do co-saúde todos eles as 40 entidades receberam senha e o formulário para poder preencher como eu disse ele é técnico então mesmo as entidades que não tem técnicos elas precisam de técnicos como foi o caso da Abrale a Abrale solicitou um comitê mais técnico para poder fazer o preenchimento nós recebemos essas contribuições nós já distribuímos para todos os membros nós vamos fazer uma análise prévia dentro daqueles critérios que eu falei de avaliação de tecnologia e a partir daí é possível fazer chegam ainda situações que são exclusão da lei ou que já estão cobertos com outra nomenclatura então dá para fazer uma limpeza provavelmente a gente deve cair esse número e chegado um determinado número de tecnologias que devem ser discutidas nós vamos abrir as discussões em grupos técnicos porque quando eu vou discutir uma tecnologia oncológica não adianta eu não ter o oncologista não adianta eu ter o especialista o profissional que mais entende aquela tecnologia então os médicos são representados pela associação médica brasileira que faz ela demanda de forma conjunta então pela MB chegaram demandas das 50 e poucas sociedades de especialidades no Brasil mas no momento que nós vamos discutir uma determinada tecnologia específica a gente chama a especialidade como a SBOC já foi algumas vezes convidada então quando a gente vai discutir com a sociedade nós já estamos munidos daquilo que a literatura vem demonstrando a respeito da tecnologia e aí nós vamos ouvir a sociedade se existem coisas diferentes argumentos e evidências científicas mais fortes e eles apresentando essa defesa e junto com o grupo técnico porque cada entidade indica um técnico que achar mais adequado para discutir aquele assunto ao final é decidido se existe a possibilidade de incorporação daquela nova tecnologia isso vai começar a partir de novembro o nosso cronograma é para novembro para que a gente passe o primeiro semestre do ano que vem fechando esses procedimentos muito provavelmente o que vem pela consulta pública já vai estar sendo discutido ali porque são demandas que vem da sociedade então as sociedades médicas são as principais demandantes justamente por quê? porque é o médico que está na linha de frente e ele que entende a necessidade da nova incorporação então quando vem na consulta pública muitas vezes a gente já fez aquele apanhado ou aquela análise e aí por que esses grupos vão ser feitos no primeiro semestre para quando a gente colocar em consulta pública já tenha pelo menos fechado o grupo do co-saúde coloca-se então a proposta de alteração em consulta pública e muitas vezes nós nos deparamos com surpresas como foi por exemplo a solicitação do tratamento oral para a mucosite com laser terapia nunca tinha sido estudado nunca tinha sido pedido e quando veio aquela pela consulta pública nós observamos que tinha evidência que tinha protocolo do SUS que já era utilizado e que realmente faltava entrar no rol por uma falta de demanda então a consulta pública ela tem essa importância porque se por um acaso não entrou na discussão do co-saúde ela agrega e a sociedade tem a oportunidade de se manifestar passada a consulta pública nós fazemos a revisão daquilo que foi recebido abrimos novamente para o co-saúde antes da publicação acho que a mesa foi excelente queria agradecer a todo mundo na verdade nesse processo de preparar essa apresentação aqui eu acabei aprendendo esses mecanismos todos acho que a maioria dos oncologistas não sabe apesar de estar 30 anos no ramo atendendo pacientes então já foi um grande aprendizado pessoal para mim acho que todo mundo aqui fez o seu papel corretamente acho que o TJCC está atingindo o seu objetivo que é botar todo mundo na mesa para conversar e você viu que na minha apresentação eu reconheci realmente o grande avanço da ANS no medicamento oral só que eu acho que especificamente o tratamento endovenoso tem o mesmo tratamento técnico com oral e eu acho que isso merece ser levado em consideração quanto ao comentário final que a Raquel apresentou no último diapositivo dela que é a questão de valor em saúde passou meio rápido mas eu queria reforçar isso um pouquinho valor em saúde ela botou o diapositivo do Dr. Porter Michael Porter que é o que está repensando a saúde é o livro principal dele repensando healthcare e o ponto dele ali é a questão de você avaliar desfecho por custo não só preço não é preço tem que ver o desfecho clínico então isso precisa do especialista em cada área pode ser que o desfecho clínico para apendicite aguda seja dias de internação uso de antibiótico ou seja, reoperação esse tipo de desfecho desfecho em oncologia é o oncologista que vai dizer qual que é o desfecho o desfecho para câncer de pâncreas é diferente de LLC então o médico tem que dizer qual que é o desfecho para aquela doença e lá embaixo da conta embaixo o divisor vai ser o preço ao longo de todo o tratamento adianta a gente discutir uma terapia oral que é cara e se ele não tomar aquilo ele vai fazer um monte de exame desnecessário ser internado por progressão então é bastante complexo isso então quem vai ganhar essa corrida no setor privado falando do setor privado é quem conseguir demonstrar para a sociedade nós estamos a maior capitalismo aqui o saúde suplementar é capitalista vamos deixar isso bem claro é quem provar que tem o melhor desfecho com o menor custo de todo o processo não seja que a tomografia é cara ou comprimida é cara isso não conta nada e a gente está muito longe de conseguir fazer isso muito longe esse é o meu comentário final obrigado eu quero agradecer eu achei que a discussão os esclarecimentos foram ótimos acho que muita gente aqui tinha dúvida sobre a questão do co-saúde de incorporação e eu quero deixar aqui como um encaminhamento que a gente cria um grupo o que puder ser feito ou que isso seja discutido no co-saúde desse critério de exceção dessa análise anual dessa questão também dos oncológicos da quimioral poder ser ampliada e ter a questão do custo então vamos colocar os pacientes também na roda e ver analisar olha vai aumentar isso no seu bolso você quer mesmo eu acho que se tiver uma discussão mais aberta a gente vai colocar as coisas mais equilibradas então obrigada fiquei bem feliz destacar de novo que para mim é uma honra participar aqui desse painel desse bate-papo eu acho que da minha fala duas questões são primordiais informação e equilíbrio e equilíbrio passa muito pelo que o doutor acabou de dizer em relação a desfecho e custo eu acho que a gente precisa encontrar um caminho que está no meio que é um caminho que vai atender a todas as necessidades bom queria agradecer a todos lembrar que vão ter vão acontecer três painéis satélites agora o primeiro desafios da oncologia contemporânea e a formação do grupo de trabalho Go Ongs um sobre o biosimilares que vai discutir a ampliação dos acessos ao tratamento de alto custo mais um desobramento daqui e o terceiro câncer de próstata e sexualidade masculina como impacta a doença afeta a vida dos homens na prevenção e no tratamento eu só queria deixar para vocês um dever de casa todo mundo que aprendeu como eu aprendi todos nós aprendemos com a Raquel e os outros participantes tem o dever de casa de chegar em casa conversar com o seu grupo conversar com a associação que faz parte e levar essa informação que vocês viram aqui se tiver dificuldade volta para a gente pergunta de novo vamos discutir mais esse assunto ampliar o conhecimento sobre como é que funciona obrigado a todos está encerrado aplausos 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 aplausos